Fazendo uma pequena modificação ao exemplo anterior, vamos chamar exemplo 2. Estamos agora interessados em fazer o setup para um integral para o cálculo de uma função integrável sobre uma região pouco modificada relativamente à anterior. Vamos já escolher um setup na ordem contrária. Por exemplo, vamos escolher primeiro fazer o setup em x e depois em y de uma função integrável. Escolha de x, como vimos há bocado, o x está a variar entre 0 e a. Portanto, agora o valor mais alto que x toma é a. E enquanto estamos a deslocar a caneta de 0 para a, vai continuando a aparecer primeiro o valor por baixo y igual a 2x e por cima o y igual a 2. Portanto, já agora chama a atenção de que fazendo exatamente este setup de fora para dentro. Portanto, o x tem sempre os valores numéricos e o y pode ter funções em x. Portanto, este parece um integral não muito diferente dos de há bocado. Portanto, isto vai ter que ser igual a um integral duplo. Portanto, isto são integrais duplos quando se troca a ordem de integração. E, portanto, agora vamos ver uma coisa que pode acontecer. Que é, apesar dos integrais trocando a ordem terem que ficar iguais, há uns setups mais fáceis que outros. Portanto, o que é que vai acontecer agora quando fazemos a escolha de y, que vai, obviamente, ter o valor mais baixo 0 e o mais alto 2. Acontece que, ao fazermos este deslocamento da caneta ao longo, digamos, paralelo ao eixo do x, temos aqui um pequeno problema que é esta região que está aqui. Portanto, temos aqui um subconjunto em que a função que está em x, que está por baixo e por cima, não é exatamente a mesma. Portanto, temos aqui um ponto em que isto altera. Em termos de integral, o que é que isto significa? Significa que vamos ter que partir o nosso integral duplo em dois integrais duplos. Portanto, vamos ter que levar o integral em y primeiro de 0 até este ponto que está aqui, que é 2a. Portanto, o integral em y começando em 0 e terminando em 2a vai ver o gráfico de x igual a 0 primeiro, portanto, em baixo, e x igual a y sobre 2 em cima, como limite superior. Enquanto que, entre 2a e 2, portanto, isto é quando estamos a pensar nos limites inferiores para o y, portanto, entre 2a e 2. O x que aparece com o valor por baixo é 0, mas por cima é este valor constante igual a a. Portanto, muitas vezes, a escolha da ordem ajuda bastante a calcular o integral. e, portanto, o valor é o valor e o valor é o valor que está a escolha, é o valor